E aí, gente, eu vou falar aqui sobre um clássico que é Amistade, de 1997, um filme muito interessante ali que conta uma história real de um navio negreiro que acabou se revoltando e acaba indo para a justiça daquela época para ali batalhar, para saber se realmente eles eram escravos ou eles não seriam mais escravos, poderiam ser considerados homens livres. É um filme muito comovente, ele vai mostrando, assim, vários flashbacks da vida deles, mas ao mesmo tempo o filme se passa mais ali no tribunal mesmo e mesmo assim não fica amassante e, sabe, te dá muitas sensações e é um filme bem demoradinho, assim, tem mais de duas horas e pouca e ganharam Oscars para esse filme na época. O diretor é o Steven Spielberg e com um elenco desses não teria como dar errado, né, que tem o Anthony Hopkins, o Morgan Freeman, o Matthew McConaughey e, entre outros aí, o Pete Post-Weight também. Enfim, é super recheado esse filme, né, e eu vou ler aqui a sinopse para vocês, que é uma representação épica de uma batalha sobre um navio cheio de escravos que se revoltam contra seus captadores em alto mar e ancoram em solo americano. Inicialmente, o argumento das cortes era sobre o problema da propriedade e posse e, gradualmente, os advogados de defesa entendem que a humanidade dos homens vira mercadoria através da escravidão. Então, é muito interessante porque era um navio ali saindo da Espanha, né, e tinha essa coisa, assim, que em alguns lugares já a escravidão já tinha sido abolida. Então, em alguns lugares eles poderiam ser considerados livres, em outros escravos. E, sim, isso é muito triste. E esse filme mostra, sim, nua e crua, essa situação horrível que foi a escravidão e o jeito que os escravos eram tratados. E, sim, isso é muito triste.